Olá, estamos com o Eider Pinto, eu sou Débora Proença do Departamento de Atenção Básica da Comunidade de Práticas e esse é o primeiro episódio da série Horizontes da Atenção Básica. Eider, como você escreveria o cenário da atenção básica hoje? Quais os desafios e as ações que têm sido desenvolvidas para superá-los? Bom, nós podemos fazer uma síntese do que foi que no início do governo, logo em 2011, foi uma oportunidade muito importante, que foi justamente quando a presidenta Dilma solicitou ao ministro Alexandre Padilha que fizesse um levantamento, um diagnóstico de qual é a situação da atenção básica, justamente essa pergunta. E nessa situação da atenção básica a gente levantou vários estudos, vários dados, desmobilizamos todos os dados do Departamento de Atenção Básica e do Ministério da Saúde e a partir disso a gente conseguiu elencar quais eram os principais desafios da atenção básica. E em função desses principais desafios a gente montou as ações. Eu não vou citar todos, mas vale a pena reforçar alguns. Primeiro, nós identificamos que tinha uma situação de financiamento, que é uma situação em que nos últimos anos o governo federal ele veio aumentando o financiamento na atenção básica, mas os municípios aumentaram no ritmo maior do que o governo federal. Então passou parte da responsabilidade pelo financiamento para os municípios. Então a primeira decisão foi de ampliar o financiamento da atenção básica. E a partir daí a gente fez uma mudança muito importante de mais financiamento, é o maior aumento do financiamento no mesmo espaço de tempo e de mudança da lógica de financiamento. Passou a ter um componente de equidade, município mais pobre recebe mais que município mais rico. Passou a ter um componente de qualidade, que era para poder premiar os municípios com melhores resultados. Passou a ter um componente de infraestrutura, informatização, etc. Um segundo... Como é que fica a questão do financiamento tripartite? A ideia do SUS, de uma maneira geral, é que o financiamento seja tripartite. No início, em 2010, a gente tem até alguns dados do IPEA, o governo federal era responsável por um terço desse financiamento. E os municípios assumiam mais de quase 70% do financiamento. Os estados assumiram um número em torno de 7%. Então é um financiamento tripartite muito desequilibrado. O governo federal com os aumentos, a gente deve chegar em 2014 agora, com um financiamento parelho com um dos municípios. O governo federal investindo a mesma quantidade que os municípios. Mas os estados ainda com um número em torno de 6%. Então, na verdade, a gente tem um desafio. O desafio foi pautado em 2011, a gente fez alguns pactos tripartites de ampliar o financiamento nas três esferas de governo. O governo federal conseguiu sair dessa situação de um terço do financiamento para um número que é em torno ali de 45% do financiamento em 2014. E foi um aumento enorme, sabe, Débora? A gente pega o orçamento de 2010, a gente tinha 9,7 bilhões de reais, o orçamento de 2013 saiu com 16,3 bilhões de reais. A lei orçamentária que a gente mandou para o Congresso, o projeto, ela já é um aumento muito maior. A gente já tem 66% de aumento em três anos só. A gente pode chegar em quase 100% de aumento em 2014. Fora isso, fez esses componentes. O PEMAC foi mais de um bilhão e meio para premiar a qualidade. Tem o financiamento do PAB. O PAB era R$18, o PAB foi a R$28. Então, um aumento muito expressivo para 70% dos municípios. Além disso, uma outra parte do financiamento muito grande é a parte da infraestrutura. Você perguntou da situação. No início do governo, a gente identificou que mais da metade, metade das unidades básicas de saúde do país, elas não tinham um tamanho mínimo exigido pela Anvisa para poder funcionar a unidade básica de saúde. Isso não é só uma questão de condições de trabalho. É de condições de trabalho. É difícil para o trabalhador atuar na unidade tão pequena assim. Às vezes, a unidade não é climatizada. O profissional está lá com calor. O usuário tem fila. Não tem sala de espera para poder ficar. Tem que ficar em pé esperando uma consulta. Às vezes, fora da unidade, no tempo. Então, muitas condições que são ruins para o usuário, ruins para os trabalhadores. Não são informatizadas. Menos de um terço das unidades tinha pelo menos um computador. Então, uma situação muito difícil que fez com que o governo lançasse o programa de requalificação das unidades básicas de saúde, de informatização, levar a banda larga para as unidades e garantir um prontuário eletrônico e o ESUS. Então, a infraestrutura tem toda uma lógica de identificar a infraestrutura que tinha para fazer o maior programa de obras do SUS. Reformas, 9 mil reformas, 9 mil ampliações, 10 mil construções, mais de 5 bilhões e meio de reais investidos em quatro anos, justamente para a gente mudar a cara da atenção básica. Tem unidades que são dobro do tamanho, unidades que têm espaço para você poder receber residente, receber estudante, para você poder ter a atividade do telesaúde, unidades informatizadas com banda larga, com prontuário eletrônico. Nós começamos a construir, fazer um movimento que certamente vai mudar a cara da atenção básica. E a gente pode ter um usuário que chegue na unidade básica e fale, nossa, aqui de fato é a unidade que me acolhe, uma boa ambiência, bonita, eu me sinto confortável. Aqui deve ter um serviço que vai me oferecer qualidade e um trabalhador com gosto de trabalhar nesse lugar. E quais são os resultados concretos disso? Há algum indicador de saúde que já está apontando para essa direção? O que mais impacta nos indicadores de saúde é menos essa dimensão do financiamento, que tem um impacto muito grande, sem dúvida alguma, mas é um impacto que é mediado por outras coisas. E também menos a questão da infraestrutura. Embora a infraestrutura ajude, quando ela informatiza, a ter mais longitudinalidade do cuidado, porque você está com prontuário eletrônico, então você não vai perder dados do usuário, você acompanha o usuário, você pode avaliar o resultado na saúde dele. Você, com a infraestrutura, você tem mais resolvibilidade, por exemplo, as unidades novas agora, tem tanto espaço para fazer acolhimento, classificação de risco, quanto escuta qualificada, quanto tem espaço para sala de observação. Você não precisa encaminhar o usuário, por exemplo, quando ele está desidratado, está com dengue, você precisa fazer uma hidratação venosa nele, entre outras coisas. Mas o que mais tem impacto são algumas outras medidas. Primeiro assim, uma questão fundamental é a gente garantir o caráter interdisciplinar da atenção básica. Com o desafio das doenças crônicas, com os problemas relacionados à saúde mental, com várias questões, o modelo anterior, lá da década de 70, modelo da queixa conduta, das pequenas consultas de consultação que foi chamado na década de 80, cada vez mais ele é insuficiente. Então você precisa ter uma unidade de saúde próxima das pessoas, vinculada, que as pessoas tratem pelo nome, que faça o primeiro contato, que acompanhe o usuário e que convença ele fundamentalmente numa dimensão e numa relação tanto de saúde quanto pedagógica, que ele precisa fazer mudanças para ele poder defender a vida dele, para ele ter mais autonomia. É diferente um usuário que está no hospital, que aí ele está lá, acabou de ter um acidente e aí durante 15 dias ele vai subordinar todas as determinações do hospital, porque ele tem que salvar a vida dele imediatamente. E uma outra pessoa que não está sentindo nada, só sentir uma dor de cabeça, eu vou, faço aferição da sua pressão, falo que você está com hipertensão e aí eu vou mudar todos os seus hábitos de alimentação, do que você gosta de fazer, etc. Então é muito diferente, eu preciso convencer você disso, eu preciso dialogar com aquilo que você gosta, encontrar caminhos para você continuar sendo feliz e cuidando da sua saúde. Então para isso tem que ser atenção básica. E essa atenção básica é fundamental que ela tenha profissionais preparados. Então um dos grandes elementos é ter profissionais preparados. Isso é fazer curso técnico, para todo mundo que precisa de curso técnico, é fazer especialização em residência para os profissionais de nível superior. E se a gente garantir que, por exemplo, o médico que esteja lá na unidade de base de saúde seja um médico formado ou especialista ou residente em medicina de família e comunidade, que ele está lá porque quer, porque ele foi preparado para isso, ele está satisfeito naquele lugar, não é uma pessoa que está fazendo o bico, a mesma coisa o dentista e o enfermeiro. Isso passa por a gente garantir o telesaúde, que é um outro desafio, que é dar o suporte técnico, a segunda opinião formativa, um caso que em vez de encaminhar o usuário para uma cidade distante, para esperar 40 dias, 50 dias, eu antes tenho que fazer a teleconsultoria para ouvir um especialista em medicina de família e comunidade, ou um nutricionista, ou um psicólogo, ou mesmo um outro especialista, para poder orientar. E cada vez que uma vez eu peço a ajuda do telesaúde, uma segunda eu já não peço porque eu já sei o caso. Então esse investimento na formação, esse investimento no telesaúde e também um esforço que o governo está fazendo para que a gente tenha uma atenção básica multiprofissional, porque nós temos um movimento radical da atenção básica multiprofissional. O que foi colocado? Fizemos um novo desenho dos núcleos de aposição da família, esse novo desenho contempla todos os profissionais da área de saúde e qualquer município que tenha pelo menos uma equipe de saúde da família, ele agora pode ter um núcleo de aposição da família. Não é à toa que nesses três anos a gente quase dobrou a quantidade de núcleos de aposição da família. Então as unidades agora, as equipes com fisioterapeuta, com nutricionista, professor de educação física, psicólogo, assistente social, etc, ela está muito mais preparada para enfrentar os problemas de inclusão social, os problemas relacionados à obesidade, a atividade física, as questões relacionadas à alimentação das doenças crônicas, os problemas relacionados à saúde mental, o consumo de drogas, etc. Então esses elementos, juntos com o PEMAC, aí sim são os elementos que mais trazem avanço nos indicadores de saúde. Porque o PEMAC na verdade é um programa que ele sintetiza elementos de infraestrutura, elementos de apoio institucional, tem alguns estudos super interessantes pelo PEMAC. Mostra que as gestões municipais que investem em apoio institucional para apoiar as equipes, para estar ombro a ombro com as equipes, para poder propor soluções para os problemas enfrentados à unidade e fundamentalmente apoio matricial, que enriquece a clínica das equipes, discute, coloca as equipes num processo interessante de desenvolvimento, elas têm resultados muito melhores. Então por que a gente já tem resultados? É que os dados dos indicadores que a gente passou a acompanhar desde 2011, os dados do SEAB eram por município. Antes de 2011. A partir de 2011, os dados do SEAB passam a ser dados por equipe. Então o Ministério da Saúde consegue acompanhar a série histórica de cada equipe. O PEMAC, ele avalia e acompanha mais de perto 24 indicadores. Isso de avaliar para desempenho. Avaliar para monitoramento são mais de 40. Ao mesmo tempo, ele avalia mais de 800 itens e padrões de qualidade. Isso deu um diagnóstico fantástico e a gente tem visto uma melhora muito significativa. Essa melhora significativa nos indicadores, redução de internação, melhoria de cobertura, chegando em números adequados da quantidade de consultas para usuários que precisam de consultas planejadas, como gestante, questão relacionada ao câncer de colo e de útero, hipertensão e diabetes, saúde mental, etc. Além da gente ter... Nós vamos ter um momento fantástico agora, que é o segundo ciclo do PEMAC, que vai dar para comparar o primeiro ciclo com o segundo. Agora são vários estudos, são vários relatos e a gente percebe de várias evidências diferentes, epidemiológicas, pesquisas qualitativas, relatos, etc. de melhorias que a gente já vem observando e, fundamentalmente, por causa dessas ações que interferem mais na qualidade do trabalho, no processo de trabalho, mais do que as de infraestrutura e tal. Diante desses avanços todos que você elencou agora, o que falta para a atenção básica ser verdadeiramente uma coordenadora do cuidado? A gente defende que a atenção básica seja coordenadora do cuidado. A gente defende que a atenção básica seja acolhedora, que ela seja próxima, que ela vincule, que ela consiga ser o espaço de primeiro contato. A gente defende que ela consiga fazer uma atenção integral, que ela tenha uma clínica de qualidade. Todas essas questões a gente consegue fazer, nesses investimentos que eu estava falando, todos eles, a soma deles, a gente consegue fazer no âmbito da atenção básica. Só que tem coisas que é essa atenção básica. De um lado, ainda quando esse usuário não foi encaminhado para outro serviço, esse usuário precisa voltar para casa, ou esse usuário, por exemplo, eu marquei com ele uma consulta porque ele tem risco de pé diabético e eu não estou sabendo se ele está sendo acompanhado, se eu estou perto dele, se ele voltou para fazer o curativo, se ele vai vir pegar o medicamento. É uma parte de coordenação do cuidado que eu ainda faço no território. Então, é o agente comunitário de saúde, é o prontuário eletrônico, é o técnico de fermagem, é a visita domiciliar, é a busca de faltose quando ele falta, etc. É coordenação do cuidado? É coordenação do cuidado. E acontece ainda no âmbito do território da atenção básica. Quando você encaminha para outros serviços, aí a gente tem dados que são dados que não são positivos. O PEMAC mostrou que é menos de um terço dos casos graves que são encaminhados para outros níveis de atenção. E aí eu estou falando de uma pessoa que deu um exame de câncer de colo alterado. Eu estou falando de uma pessoa que tem risco de amputação de pé diabético, etc. Um terço dessas pessoas, um problema grave de saúde mental com risco de suicídio, menos de um terço dessas pessoas são acompanhadas pela atenção básica. Então, não tem essa cultura. A gente tem uma atenção básica que muitas vezes é muito desempoderada. Por quê? São vários fatores. De um lado, a gente tem um fator que a gente não tem uma lógica de regulação, por exemplo, organizada a partir da atenção básica. Então, o profissional de atenção básica decide pouco sobre os recursos em outros pontos de atenção. Ele não define ali, conforme a prioridade, aquilo que ele percebe, com a avaliação de vulnerabilidade, resiliência, avaliação clínica, protocolo, boas práticas, etc. Em função disso, ele decidir o que essa pessoa vai ter, qual que é a prioridade. Muitas vezes ele manda para uma lista de regulação, que é definido por outros critérios, são também legítimos, mas são critérios mais distantes da clínica e do conhecimento mais amplo e integral do usuário. De outro lado, você tem uma oferta que é reduzida na atenção especializada e essa oferta reduzida, como eu disse, ela não se orienta em função das prioridades da atenção básica. Terceiro é que muitas vezes a gente tem uma atenção básica que é pouco resolutiva. Ela sendo pouco resolutiva, ela muitas vezes encaminha muito mais gente do que ela deveria encaminhar, o que piora o que eu acabei de falar anteriormente. Então isso passa, a telesaúde ajuda, ajuda bastante. Organizar a regulação em função disso, com protocolos combinados entre atenção básica e atenção especializada, ajuda bastante. Cobrar da atenção especializada que ela tenha algumas características parecidas com atenção básica e que ela seja referência de um conjunto de unidades básicas e aproximar o diálogo entre especialistas e profissionais de atenção básica, porque não adianta nada o cara de atenção básica imaginar que o especialista recebe o usuário, que ele não cuida, que ele não vincula e que ele não faz uma outra proposta de projeto terapêutico para ele e o especialista achar que o profissional de atenção básica não resolve as questões. O que acaba acontecendo é que o usuário vai para um outro lugar, quando ele volta, o profissional de atenção básica não sabe o que foi definido, não tem nenhum retorno, você ganha muito pouco com essa consulta. Se o usuário, por exemplo, perdeu a receita ou não lembra o que foi prescrito, praticamente você vai ter que encaminhar de novo se o problema não foi resolvido. Então, para avançar nisso, passa por mudanças, são mudanças importantes, é mudança do processo de trabalho, tanto na atenção básica quanto na atenção especializada, é combinação para que esse processo de trabalho tenha elementos comuns, parâmetros comuns, protocolos comuns, fluxos definidos entre os dois lugares, mais diálogo entre atenção especializada e atenção básica, que muitas vezes vai ser favorecido pela telesaúde, por exemplo, em particular da regulação, uma regulação nessa lógica que ela dê mais poder de decisão à micro-regulação que a gente tem defendido que são os profissionais de atenção básica, e isso tudo refletindo a gestão, o investimento tem que estar orientado para isso. Muitas vezes a área mais forte da Secretaria de Saúde é justamente a área que contrata os vários serviços que estão relacionados à regulação. Tem que ter um equilíbrio de poderes entre essas áreas, porque tem que entender que a atenção básica tem que ser ordenadora e demandante dessas outras áreas. Então o desafio é grande, a gente está caminhando para isso, o PEMAC levantou vários elementos, está vendo que eu estou te dando elementos, que foi o PEMAC que levantou, então levantou vários elementos justamente para a gente dar esse salto agora. A gente sabe no Brasil hoje quanto tempo demora as consultas, por informação dos gestores e por informação dos trabalhadores os problemas mais importantes, entendeu? Você está falando de desafios e de financiamento, em termos de financiamento, quais os desafios que a gente tem que enfrentar para aumentar a cobertura e a qualidade da atenção básica hoje? O financiamento é um pouco aquilo que eu estava falando antes, que a gente teve um aumento de 66% comparando 2010 e 2013, se for aprovada a lei orçamentária que a gente encaminhou, a gente vai chegar em praticamente 100% de aumento do financiamento nesse período, que é uma marca histórica, já é o maior aumento desde a criação do PAB em 1997. E esse aumento vai ser maior ainda, e como eu estava dizendo para você, ele tem vários componentes, tem 5,5 bilhões lá do PEMAC, do PEMAC não, do Requalifica em termos de estrutura e tal. Agora, o que a gente percebe no país é que nós, por exemplo, para ampliar a cobertura, a gente investiu em outras coisas. A gente passou a olhar o que os municípios estavam fazendo. Por exemplo, o ministro Padilha fez claramente assim. Logo no início do governo, vai lá no Amazonas e veja como as pessoas organizam a atenção básica lá. Fui lá na Amazônia. Aí fui na Amazônia ver como as pessoas organizavam. Então, o melhor jeito é o ministério se colocar no lugar, não da gente fazer modelos idealizados aqui de cima. O melhor jeito é o ministério ir lá, olhar os modelos, os modelos concretos, como as pessoas organizam a atenção à saúde e tentar apontar diretrizes e perspectiva de financiamento para esses modelos. A gente fez isso em várias coisas. Por isso que hoje tem os consultórios na rua, como equipes para poder atender a população de rua. Por isso que a gente diversificou as equipes da Estratégia de Saúde da Família justamente para dar conta da realidade que tinha nos diversos locais, lugares mais distantes, lugares com dificuldades profissionais. As equipes fluviais e ribeirinhas teve mudança nesse sentido também. Tinha um lugar que a gente viu lá, por exemplo, que se não tivesse alguém da comunidade que fosse agente de comunidade de saúde ou técnico de fermagem, aquela comunidade ia ficar muito tempo sem atendimento. E quando o barco passava, não tinha organização da atenção, porque ninguém fez uma avaliação prévia. Então a gente montou desenhos em que você pode ter equipes com uma quantidade muito grande de técnico de fermagem que estão espalhados no território. Então a gente foi fazendo a PNAB de 2011, ela fez um esforço de reafirmar todas as principais diretrizes que a gente vem defendendo nos últimos anos no Brasil, mas ela fez singularizando, reconhecendo que tem diferenças no país. Então isso ajudou na expansão. A gente, por exemplo, metade das equipes que expandiram no ano de 2011 e 2012 eram equipes que eram modalidades não as tradicionais da PNAB. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que nós temos hoje, pelos dados agora do Mais Médicos, mais de 16 mil postos de trabalho passíveis de serem preenchidos na atenção básica para médicos. E como é que fica essa questão do provimento e da formação profissional? Exatamente isso, porque assim, a gente botou mais esse recurso, mas você colocar mais financiamento não quer dizer que você vai ter expansão, porque tem um fator que está faltando aí, que é o médico. Então a gente tem problemas importantes no país relacionado à quantidade de médicos, à distribuição dos médicos, aonde os médicos acabam optando por trabalhar, etc, 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 que é o tema que está aí relacionado a Mais Médicos, que é um tema importante do Ministério da Saúde, que o DAB participa junto com a Segetes e todas as outras áreas do Ministério. Então um fator que é condicionante hoje da expansão, só para dar exemplo, a gente fez a mudança da lógica dos NASFs, os NASFs dobraram em três anos. Então por quê? Porque você não tem dificuldade de contratar o psicólogo, o assistente social, o fisioterapeuta, o fórum odiólogo até tem, porque tem poucos. Agora os outros profissionais têm muita facilidade de contratar, no médico não, você aumenta o financiamento, a gente reduziu agora, acabamos de reduzir. O município agora pode ter uma equipe para cada 2 mil habitantes, o que é um negócio importantíssimo de qualidade da atenção básica. Eu trabalhei numa equipe de saúde da família em Aracaju, que a gente tinha 6 mil pessoas. A gente depois redistribuiu, foi para 4 mil, mas é muito difícil você trabalhar com uma população muito grande. Então se você tem uma população de 2 mil pessoas, tendo médico, enfermeiro, dentista, agente comunitário, é outra lógica. Essa é uma nova mudança na PNAB? Ela é, ela altera uma regra da PNAB, isso foi publicado semana passada. Agora o grande elemento é, beleza, eu estou lá no município, eu quero ter uma equipe de 2 mil pessoas, eu consigo todos os profissionais e não consigo médico, entendeu? Então mais médicos é muito importante para poder fazer isso. E o mais médicos tanto nas medidas mais imediatas, quanto nas medidas de médio prazo. As mais imediatas relacionadas a gente prover profissionais nesse momento, que é fazer as chamadas nacionais e internacionais para os médicos atuarem nos locais de maior necessidade, e as medidas de médio prazo, que é a gente abrir vagas, por exemplo, nas escolas médicas e de residência e equilibrar isso. Então essas medidas são centrais. O Brasil precisa de mais médicos, a atenção básica precisa de pelo menos de 6 mil médicos hoje. Se a gente tem pra frente, obviamente vai precisar de mais médicos ainda. Entendi. Em frente ao que já foi construído até o momento, qual o cenário que você vislumbra para daqui a 5, 10 anos? Eu acho que a gente deu alguns passos importantes. A gente deu um passo para uma lógica de financiamento, que é uma lógica de financiamento mais robusto e mais moderno, né? Ele tem os componentes, componentes de equidade, componente de indução do modelo de estatística da família, componente de infraestrutura e formatização e o componente de qualidade. Então a gente marca isso, então isso agora vira um parâmetro, você pode ver que várias outras áreas do Ministério estão desenvolvendo elementos parecidos com o PMAC. A hospitalária agora está fazendo, a especializada está fazendo, a farmácia, a assistência farmacêutica está fazendo, tudo conformou um certo desenho, um certo modelo. Eu acho que a gente dá um passo para a gente ter uma infraestrutura muito diferente daqui a 5 anos do que tem hoje, com esses investimentos aí de mais de 24 mil obras, etc. A informatização e o ESUS dão um salto extraordinário também, vai ter muito mais informação, a gente vai ter muito mais condições de atender os usuários, é uma parte dura, né, que é a informática, mas ela qualifica o atendimento. Eu sei o que aconteceu na última consulta, eu sei o que um outro profissional fez em outro ponto de serviço, o prontuário não é só médico, é do conjunto da equipe. Então necessariamente eu vejo quais são os problemas que o fisioterapeuta identificou com aquela dor crônica, e olha só, ele está fazendo isso, então eu vou combinar com isso, não vou ficar só dando analgésico e daqui a pouco vai gerar uma úlcera no usuário porque ele está fazendo uma atividade com o fisioterapeuta, ou eu pego a informação, por exemplo, que o NASF está fazendo em relação às práticas integrativas com a acupuntura, várias questões. Então a gente tem uma nova base, essa conectividade, infraestrutura, equipamento e um financiamento diferenciado. Com esse investimento que a gente precisa intensificar relacionado à formação dos profissionais e educação permanente desses profissionais. Formar os profissionais e ter uma dinâmica de educação permanente que ele vai sempre sendo preparado para os desafios do trabalho dele. Com essa questão da gente investir então numa formação adequada dos profissionais, ter uma atenção básica que é multiprofissional. Esse desenho agora dos NASFs ajuda demais a ter uma atenção básica que é efetivamente multiprofissional. E com isso da gente conseguir garantir os profissionais médicos, eu acho que a gente tem uma base interessante agora para melhorar muito na qualidade. O que fica desafio para o futuro? Um desafio que a gente está colocando lá para o futuro era essa história de aproximar cada vez mais de duas mil pessoas por equipe. A gente já deu um passo agora, com o aumento do financiamento a gente dá outros passos. Então isso é um desafio importante para o futuro. Outro desafio importante é ter o máximo possível de profissionais formados e preparados para atuar na atenção básica. Então os técnicos de farmácia muito bem preparados, os médicos especialistas em medicina de família e comunidade é outro desafio, mas leva tempo. Tem que formar muita gente. Nós temos mais de 33 mil médicos, 24 mil médicos na saúde da família. Menos de 10% deles tem a formação adequada. Os enfermeiros a formação é muito maior. 40%, 50%, os dentistas em torno de 40% também. Então tem um desafio aí no caso dos médicos. Então é um tempo para frente. Outro desafio é esse que você falou, da coordenação do cuidado. Sem informatização é muito difícil avançar para a coordenação do cuidado. Sem uma informatização articular da regulação é muito difícil avançar para a coordenação do cuidado. Então o desafio da gente empoderar mais a atenção básica para decidir, na hora de fazer o projeto terapêutico do usuário, de recursos, exames, consultas disponíveis em outros serviços, esse é um desafio fundamental. Então eu vislumbro uma atenção básica até 2020, nós temos um planejamento aqui no governo, um plano plurianual, que é justamente da gente ir ampliando o financiamento até 2020 e em 2020 a gente, na pior das hipóteses, ter 75% da população coberta, que é toda a população que não tem nenhum plano de saúde. Mas a gente não quer ficar na população só que não tem plano de saúde, tem que atender a toda a população. Até porque na pesquisa que a gente acabou de fazer, a duvidoria, mostrou que das pessoas que tem plano de saúde, 56% delas usaram no último ano a atenção básica, não é para vacina que eu estou falando, eu estou falando para atendimento de consulta mesmo. Então eles buscaram para uma consulta, para pegar medicamento, etc. Então não dá para a gente mirar só nas pessoas que não tem plano, nós temos que atender a toda a população. Então tem um planejamento de idealmente atender toda a população, no mínimo atender 75% da população até 2020. E a gente está caminhando para isso com todas as medidas, mais profissionais, mais financiamento, etc. Você falou muito de ampliar as ações da atenção básica. O que você considera que seja interessante e importante fora do escopo da atenção básica de ser ampliado? Eu acho que tem três questões aí que são muito importantes. Um ponto de vista é a própria atenção básica. Muitas vezes o pessoal entende a atenção básica só como prevenção, promoção, esse discurso é muito comum, né? E não fala nada do cuidado das doenças crônicas, etc. Mas não fala nada dos casos agudos. E se a gente não tiver atenção básica, que ela atenda as pessoas, garanta acesso às pessoas, seja o primeiro contato, acolha as pessoas no momento que elas precisam, nunca nós vamos ter os usuários legitimando a atenção básica. Não adianta você fazer o pré-natal, faz ótimo, ela adora os profissionais, leva lá a criança para crescimento em desenvolvimento, etc. Mas ainda é que a criancinha acorda com febre, vomitando e ela tá aflita, essa mãe, ela não pode contar com a atenção básica. Então a atenção básica, ampliar, ter um entendimento da atenção integral que envolve promoção, prevenção, reabilitação e a recuperação da saúde nos casos agudos, crônicos e todos os outros casos é fundamental. E o maior escopo de ações, né? A gente viu no PEMAC, por exemplo, que a atenção básica muitas vezes não faz, alguns procedimentos são fundamentais, uma sutura, não faz uma retirada de unha, não faz uma drenagem de abscesso de furúnculo, etc. Lavagem de ouvido para os idosos, etc. A gente tem que ampliar o escopo de ações de atenção básica. De outro lado, no ponto de vista mesmo da promoção da saúde, ainda mais com os problemas relacionados à obesidade, doenças crônicas, como eu estava dizendo antes, saúde mental, é muito importante a atenção básica ter uma série de outras ações. Avançar nas práticas integrativas e complementares é muito importante para a vida mais saudável em diversas dimensões. A gente ter os núcleos de apoio da saúde agora com as academias da saúde é outra coisa, porque não é só atividade física. Ali é alimentação saudável, a pessoa faz uma atividade, joga uma capoeira, porque não é só ficar fazendo polichinelo, né? Então vai lá, joga uma capoeira se está na Bahia, dança uma ciranda se está lá em Pernambuco, faz um hip hop se estiver em vários outros lugares, como São Paulo, por exemplo, na periferia. É ocupar o espaço público. São espaços que muitas vezes eram violentos e passam a ser os espaços ocupados pela comunidade. Pode passar um filme, pode os idosos fazerem uma dança de salão e aí você começa a ter a fortalecimento dos astros. Muitos desses idosos estão fazendo consumo de medicamentos psicotrópicos na unidade onde eles estão... O problema é que não tem vida social, estão isolados em casa e acabam indo na unidade só consumindo medicamento. E a atenção básica tem que ser mais do que isso, né? E também para aqueles casos que a gente cada vez mais tem. relacionados à alimentação, tem que reforçar. A gente publicou uma nova política nacional de alimentação e nutrição no ano 2011 junto com a PNAB. Tem todo o pacto feito com a indústria de alimentos para reduzir o sódio, para reduzir a gordura nos alimentos, que é muito importante. Então além das atividades acontecerem no programa de saúde na escola, prevenção de drogas, alimentação saudável, etc. Além de acontecer na academia da saúde, ela tem que acontecer na regulação mesmo de como se comportam as indústrias. E isso é importante. Do mesmo jeito que é importante ter nas cantinas, que é o programa das cantinas saudáveis, e a questão de você ter as pessoas mais envolvidas e preocupadas com o peso saudável. Não é a doideira de querer emagrecer por causa da estética. Mas é a questão de você ter um peso que ele condiz com a vida, com mais autonomia, com mais saúde, etc. Uma última coisa que não é dentro da atenção básica, mas está dentro do departamento de atenção básica e tem uma interface muito importante com a atenção básica, é justamente o avanço por causa da atenção domiciliar no SUS, né? O melhor em casa. A atenção domiciliar é fundamental, é uma dimensão que traz vários princípios da atenção básica, do território, da vinculação, do cuidado longitudinal, e que é uma política de desospitalização, que ou evita hospitalizações necessárias, ou faz com que alguns usuários, em vez de ficarem vários meses, vários dias ou meses num hospital, ele possa ir para o conforto da sua casa, tenha um ambiente muito mais adequado, com qualidade, com diversos profissionais, e isso é uma complementação de uma atuação da atenção básica muito importante. E o Ministério da Saúde teve a clareza de colocar isso no departamento de atenção básica, não que é da atenção básica, mas para poder ter esses princípios do território, etc. É um espaço que está entre a urgência, a atenção hospitalar e a atenção básica, e é fundamental porque agrega muito a qualificação do cuidado. Com relação ao Programa Melhor em Casa, foi feita uma pesquisa recentemente, não foi? Sobre o programa? Foi, uma pesquisa fantástica, porque ela entrevistou todas as pessoas que foram atendidas no programa no ano de 2011, e os resultados são maravilhosos. A gente tem resultados de mais de 90% de aprovação dos usuários, eles avaliam, tem muita credibilidade no programa. A gente podia imaginar que não, né? Ah, o hospital, o hospital é o grande lugar, né? É o grande lugar no imaginário e as pessoas dentro da casa delas é muito melhor, elas avaliaram muito, elas transferiram aquela confiança, seguem a conduta, acham adequada a conduta e estão muito satisfeitas, né? Porque tem várias situações, além de você não ficar longe da família, você ficar em casa, tendo todo o tratamento médico, farmacêutico, enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, etc. Você, além de tudo, tem algumas ações dos terapeutas ocupacionais, dos assistentes sociais que são super interessantes. Tem o caso da menina, por exemplo, que é uma menina que tinha sofrido um acidente, ela ia ficar longe do bebê dela de quatro meses, durante mais de quatro meses que ia ter que ficar internada, e ela pôde continuar amamentando, continuar com o bebê, ficou em casa, a cuidadora dela foi a mãe dela e ela ainda aprendeu a bordar lá. Quando eu cheguei ela tava fazendo um monte de roupinha pra criança, né? Então, é um impacto fantástico que a gente tem na atenção domiciliar, né? A atenção básica faz atenção domiciliar, só que tem um nível de atenção domiciliar que a gente chama nível 2 e 3, que aí é a equipe do Melhor em Casa. Esse foi Eder Pinto, diretor do Departamento de Atenção Básica, pra nossa WebTV do primeiro episódio da série Horizontes da Atenção Básica. Nosso próximo episódio é o PEMAC. Acompanhe no portal do Departamento de Atenção Básica, nos nossos canais do Facebook. Até lá!